Eu vou ir lá no chão, sentar e eu tirar as fotos igual eu tava lá. Você me fala como é que era mais ou menos, depois a gente acha a foto pra mostrar pro pessoal. Eu tava sentado, sentado de coque assim. Ah é, agachadinho? Hum, eu lembro que foi bem aqui nessa direção aqui, ó. É bem ali sentadinho, não é? Só que o ranchinho mudou, né vó? É, mudou um pouco. Mudou tudo, aqui tinha um negócio que era reto, ó. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui? Eu vou falar pra vó tear então. Já vai comer primeiro, né? Ah, mas eu vou acabar com a melanquia. Não, mas lá eu tava todo melecado, eu lembro. Mas tá chupando. Já que tá aí, come esse barco. Com uma mão você consegue? É? 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 É. Obrigado.